Oração de São Camilo para os Enfermos Antes de fazer essa forte oração para São Camilo, eu gostaria de pedir a você que, por favor, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho para receber nossas atualizações, dê um like nesse vídeo, siga-nos também no Facebook e no Instagram e divulgue esse trabalho para seus amigos e conhecidos, para poder ajudar ainda mais pessoas a superar esses momentos de enfermidade e tristeza. Hoje eu estou trazendo uma oração de São Camilo. Eu peço que você faça com muita força e confiança essa oração para essas pessoas que estão enfermas, que você busca uma cura, uma ajuda, uma paz que as console. Vamos lá? Piedosíssimo São Camilo, que, chamado por Deus para ser o amigo dos pobres e enfermos, consagrastes a vida inteira a assisti-los e confortá-los. Contemplai do céu os que vos invocam, confiados no vosso auxílio. São Camilo, padroeiro e protetor dos enfermos, há de interceder por todos aqueles que chamam por sua ajuda. Oremos e confiemos em São Camilo, Pois a ele foi dado o dom da cura. Onde está o dom da cura. Onde está o dom da cura. Onde está o dom da cura. Legenda Adriana Zanotto